Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui e passei pra dar mais uma diquinha bem importante pra vocês. Muitas meninas me perguntam por que não usar o pó, pó compacto normal pra selar a pele, selar a região que a gente ilumina, tá? Então eu vou mostrar aqui rapidinho pra vocês o porquê que a gente sempre usa o pó solto, tá? O pó translúcido pra iluminar, pra selar essa região aqui, tá bom? Vocês podem observar que eu tenho bastante linhas de expressão aqui embaixo, fininhas, tá? Então primeiro eu vou começar com o pózinho branco, eu vou começar selando, tá? Essa região aqui, eu vou selar toda essa região com o pó translúcido e depois eu vou selar essa região com o pó compacto normal, que é o pózinho da minha cor, tá? Eu vou selar essa região aqui Eu quero mostrar pra vocês a diferença, tá? O porquê que o pó compacto ele não é muito indicado, tá? Pra selar a pele Pra fazer contorno você até pode estar utilizando e selar o restante da pele Agora pra selar essa região aqui O translúcido ele é mais indicado, tá? Ó, o translúcido, quanto mais você deixar ele, mais ele vai selar a sua pele, tá? Ó Mas eu vou tirar agora pra vocês notarem aí a diferença dos dois, tá? Ó Pra ver se vocês conseguem diferenciar, né? Se deu alguma diferença ou não Prontinho, ó Aqui vocês podem notar, tá? Que ficou meio enrugadinho, ó Marcou mais a minha linha de expressão, tá? Aqui já marcou menos a linha de expressão, ó Essa região aqui, tá? Então por isso que eu gosto muito de usar o pó solto Pode ser o pó banana ou pode ser o pó translúcido, tá? Porque ele dá mais naturalidade, ele não marca tanto nas linhas de expressões, tá? E também o pó translúcido, ele já deixa essa área mais iluminada Ao invés de usar o pó da sua cor, né? Que vai deixar o rosto todo numa cor só, tá bom? Então é isso, meus amores Espero que vocês tenham gostado dessa diquinha É bem importante mesmo Façam isso que vocês vão notar uma diferença enorme Compartilha esse vídeo se você gostou E deixa um comentário aqui pra mim Pra ideias de próximos videozinhos, tá bom? Bye, bye! Tchau, tchau